Idosos foram as vítimas na maior parte dos atropelamentos com morte em Porto Alegre no ano passado. A empresa pública de transporte e circulação faz um trabalho específico para os pedestres com mais de 60 anos, que precisam ter o dobro de cuidados pelas características dos motoristas e pelo desgaste natural da idade. Para muitos pode até ser a melhor idade, mas a verdade é que ser idoso nos grandes centros é um desafio. Em Porto Alegre, as dificuldades para quem tem mais de 60 anos começam no trânsito. Dos 41 atropelamentos com vítimas fatais em 2015, 23 envolveram idosos. E para não cair nas estatísticas, é preciso abrir o olho. Me cuida, né? A gente tem que olhar a sinalização bem certinha e ainda olhar a rua, porque senão só a sinalização não funciona. Procura atravessar quando está livre para o pedestre. Atravesso nas faixas de segurança, espero o carro passar, não me apresso nem. De janeiro a março deste ano, a capital já registrou 10 mortes por atropelamento. Quatro delas foram de idosos. A mais recente aconteceu nesta quarta-feira. O acidente que reacendeu a discussão sobre os perigos do trânsito para a terceira idade aconteceu naquele corredor de ônibus. Segundo testemunhas, Antônio Ferreira Leite passeava com seus dois cachorros quando um dos animais se estoltou e correu naquela direção. Nesse momento, o aposentado tentou resgatar o cão, mas foi atropelado por um ônibus e não resistiu. Para este especialista em transporte, acidentes como o que vitimou o aposentado, na maioria das vezes, tem o mesmo responsável. Os idosos são os culpados pelo acidente, porque eles não têm mais as mesmas condições físicas e mentais de uma pessoa jovem. Então, há uma variação do tempo de percepção e reação. E outra coisa seria o conhecimento das regras de trânsito. A maioria das pessoas não é treinada para circular no trânsito. Mas o coordenador de educação da empresa pública de transporte e circulação discorda. A gente sabe que acidente de trânsito tem que ser avaliado caso a caso. Então, aí sim, depois de avaliado, analisado, tu poderá, sim, de uma forma mais precisa, chegar a um resultado. Mas que muitas vezes a gente acaba não conseguindo, porque muitas vezes nos faltam, digamos assim, alguns pontos para ter essa avaliação de forma definitiva. E para que estas estatísticas envolvendo pessoas com mais de 60 anos não cresçam, a IPTC tem realizado uma série de ações para a educação dos idosos. Fazendo seminário, palestra, cursos de multiplicadores, indo no Conselho Municipal do Idoso, em grupos de idosos, com a FASC, com o próprio HPS, com a própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalhando, então, todo mundo em prol do idoso. Mesmo assim, há quem não se sinta seguro nas ruas. Nesse caso, o negócio é apelado. Tem que ter fé em Deus e coragem.